Olá meninas, tudo bem? O vídeo de hoje é um vídeo, um dye né, pra vocês, já que ultimamente é o vídeo que eu menos faço pra vocês, são vídeos de dye Então hoje eu venho pra vocês com um dye de um porta batom pra vocês colocarem o batom de vocês Porque eu sei que aqueles contenitores em acrílico são lindos né, mas não sempre a gente acha Ou quando a gente acha custa muito caro, então se você quer um contenitor personalizado, bem bonito é você colocar os seus batons Então eu vou deixar aqui do lado o vídeo pra vocês verem como é que ele é Eu espero muito que vocês gostem, vocês podem estar usando papel contact pra poder forrar a caixinha Porque eu usei um papel de presente, porque eu não tinha papel contact Mas o resultado também ficou super bonito e eu também gostei muito, então espero também que vocês gostem Tutorial bem rapidinho, bem fácil de fazer, então dá pra todo mundo fazer em casa e todo mundo ficar feliz Então é isso, se vocês quiserem ver como eu fiz, é só continuar assistindo Antes de fazer essa caixinha de colocar batom eu vou usar uma tampa de uma caixa de sapato E ela tem que ser dessa altura assim, mais ou menos, tipo a altura do medidor né, do negócio que eu tenho de colocar já batom Então eu vou colocando ali pra mim saber mais ou menos a medida da largura de um batom pro outro E aí quando eu sei a medida eu vou pegar o tamanho assim da altura que eu quero Da caixinha E vou cortar um papelão fazendo tirinhas assim Pra mim colocar nas laterais Então eu vou cortar outras tirinhas dessas Eu não vou usar a caixa inteira gente, senão vai ficar muito grande Então eu vou usar a metade, aí eu corto E aí no caso a outra metade eu deixei Se eu quiser um dia fazer outra eu faço Então por enquanto é só um mesmo E cabe no total de 32 batons Então assim, super útil Então depois eu vou cortar E agora depois de cortado ficou assim Então eu tenho duas metades pra mim fazer duas coisas Aí eu coloquei as tirinhas ali assim apoiadas Só pra mim ver mais ou menos como vai ficar antes de colar Só que antes eu vou forrar elas todinha a caixa Vou forrar as tirinhas com esse papel de presente que eu tenho Mas vocês podem usar papel contact que é melhor E eu cortei as tirinhas laterais assim E antes de cortar pra encaixar Eu forrei Então eu forrei tudo assim Ficou, deu um trabalho doido pra forrar Porque eu demorei uma hora Mas ficou bom o resultado final Isso é que importa Então eu vou colocando o batom ali pra mim saber o tamanho Eu usei o batom maior que eu tinha E vou colando as tirinhas com essa cola aqui Só que não deu muito certo Eu tive que usar cola quente depois Então a cola quente ficou melhor Então eu vou colando elas ali Primeiro essas tirinhas longas E depois que eu colei essas tirinhas assim Aí agora eu vou saber mais ou menos a largura, né De cada tirinha pra fechar ali o quadrado do batom Então agora eu vou colocar nelas Então eu vou pegar um lápis E vou fazer uns risquinhos pra saber mais ou menos onde eu vou cortar E eu vou cortar a tirinha pequena E vou cortar aquela tirinha mais longa também Pra gente poder encaixar uma na outra Se você ver que a tirinha tá encaixando e tá ficando alta Vocês cortam bem mais aquela tirinha maior Aquela grande que eu tô cortando agora Que assim vai encaixar bem Então agora é só ir fazendo a mesma coisa com todos os outros Encaixando e cortando e pronto Aí ficou assim Agora eu vou fazer isso com todos os outros E vai ficando assim Alguns quadrados eu fiz o maior Por causa que como eu quis colocar também esmalte Aí por isso que eu fiz o maior Mas vocês podem fazer menorzinho também E vai caber mais batom ainda Então o resultado final ficou assim Espero que vocês tenham gostado Se gostaram deixem um comentário E é isso E é isso Então gente Gostaram do resultado final do meu porta batons Eu amei E como vocês viram no final do vídeo Eu dei duas opções pra vocês Que vocês também podem estar colocando os esmaltes né Porque tipo no meu caso O que eu tenho pros batons basta Mas eu fiz ele pra futuramente colocar batom nele Então por enquanto eu tô usando ele com os meus esmaltes Então vocês viram que eu tô usando com os esmaltes Mas dá pra fazer tudo né gente É ótimo Então eu adorei o resultado final Fala pra mim o que vocês acharam E então é isso Um super beijo E a gente se vê no próximo vídeo Tchau 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 Tchau